É isso pessoal, chegamos aqui na Quimbelo das Belengas, maravilha, vamos filmar tudo pra vocês aqui. Bom pessoal do canal Viajando na Natureza, a nossa vida é curta, a nossa vida é passageira, então nós temos que aproveitar a vida, estamos indo pra esse lugar maravilhoso, para esse paraíso no meio do oceano atlântico, um lugar muito lindo, um lugar espetacular, espero que você esteja vendo esse vídeo, um dia você venha chegar a conhecer essa ilha aqui em Portugal, você vai ficar maravilhado. Então é isso aí pessoal, você que não é inscrito no meu canal, que está vendo esse filho agora, eu sou Isaías, se inscreva, deixe seu like e compartilhe os nossos vídeos, assista o vídeo até o final. E aí I'll do what I want I'm inspired by thirst I'm inspired by worth I desire your worst So you can just hide while I work I ain't tired, you first I'll write a second, third verse About the lies you go disperse You never did shit, I know it hurts But something deep inside won't let me quit I swear that I'm inspired by all this shit Tell me that I can't and I won't That's what guides me the most Your lies, I'll do what I want I'll do what I want I'll do the gas and the gas I want to say Never miss you so bad Did the gym pay the price I'll do what I want 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 O que é isso?